O povo sofre de hoje, foi até um cruzamento perigoso aqui em São Paulo, na Zona Leste. Vários acidentes, aí o pessoal liga, tem que mandar o balanço aqui, manda o Geraldo aqui. E recentemente um idoso morreu atropelado. A família tá pedindo mais segurança do trânsito, aliás. Essa cidade é o cão, né, cara? Ninguém respeita ninguém, nada. Balança! A dor da ausência. É simplesmente horrível. E não é fácil você se separar de uma pessoa de tantos anos. Lembranças do companheiro de uma vida. Quase 60 anos de um casamento feliz. União interrompida por uma tragédia. E pra mim a perda foi grande demais. Foi grande demais. Forte, alegre e saudável, um homem sempre disposto. Seu Lídio Zocchi era assim. Na foto ele aparece cercado pela família italiana. Filhos, netos. Família que agora sofre. A gente não acredita. Pela brutalidade. O choque. Então é muito difícil pra gente acreditar que uma pessoa que tava tão bem de saúde sai pra fazer uma coisa tão simples, tão rotineira e não volta. Aos 79 anos, seu Lídio costumava andar pelo bairro na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Tanta disposição já havia sido motivo de conversa entre pai e filho. Emerson temia pela vida de seu Lídio. Eu sempre tive muito medo. Eu sempre mentalizava muita proteção, pedia muita proteção a Deus na hora que eu via meu pai e minha mãe indo no sacolão ou no mercado. Porque eu sempre soube da problemática que é esse cruzamento, como eles também sabem. Foi Emerson quem recebeu o telefonema com a notícia. O pai, que tinha ido a pé comprar comida, havia sido atropelado. Estava caído no asfalto, sem reação. Quando eu cheguei lá, ele já tava desacordado. É uma coisa assim que deixa a gente... Pega a gente de surpresa, enfim, traz muita dor, muito sofrimento. Seu Lídio ficou três dias internado num hospital com traumatismo crâniano. E não resistiu. Era terça-feira de carnaval, hora do almoço. Pra gente ter uma ideia de distância, seu Lídio saiu daqui, da casa dele, endereço onde já estava, quase 50 anos. E desceu exatamente por esta rua. Nós vamos agora com o filho dele e também com a sobrinha, até o cruzamento, entender como tudo aconteceu. Em poucos passos já estamos no cruzamento. Rua Mafalda com a avenida Renata. É possível ver o movimento na região. Carros, caminhões, pedestres disputam espaço. Seu Lídio, no dia do acidente, chegou a comprar a comida. Quando voltava para casa, foi atropelado bem na faixa de pedestres. No que atravessou, o carro pegou. Mas é direto, morre gente direto nesse cruzamento. Toda hora tem acidente. Não foi preciso esperar muito. Em poucos minutos, nossa equipe flagrou pessoas tentando atravessar a rua. Senhora, foi difícil para... Ah, demais, viu? Todo dia assim? A mesma coisa. Moradores e comerciantes sentem a dificuldade no dia a dia e reclamam da velocidade dos motoristas. Faz aquela campanha de colocar a mão para fora e os motoristas não respeitam o nosso aqui. E aqui, bem assim, é cada um por si. Aqui tem mortes, tem atropelamento. A gente, para atravessar, fica um tempão. É um ou outro só que deixa a gente atravessar. É muito difícil aqui. A mãe de seu Ivaldo foi atropelada aqui, também neste cruzamento. Ela estava atravessando a avenida, né? Só que o carro vinha rápido, brecou, bateu nela. Ela caiu, mas não foi nada grave. Mas poderia ter sido pior, né? E minha mãe já está com 86 anos, né? Decidimos fazer um teste. E o resultado... Emerson chama a avenida de Corredor da Morte e explica. No cruzamento que fica na outra esquina, tem sinalização. Do outro lado, existe uma lombada eletrônica. Bem no meio, nada. Quando as pessoas estão descendo a avenida Renata pra lá, elas vêm de lá de cima, quando elas atravessam aquele farol e avista aquele lá verde, elas aceleram. E aqui já é uma descida. Elas ganham velocidade e, olha lá, elas vão. Elas vão e vão pegando velocidade e fica difícil. As pessoas que estão atravessando aqui, ninguém respeita. Na família de Seulídio, esta não foi a primeira tragédia. Nesta mesma avenida, em 2008, o neto do taxista aposentado também foi atropelado. E levou meses até se recuperar. Na época, Emerson juntou assinaturas de vários comerciantes. Eles entraram com um pedido de semáforo ou um redutor de velocidade na Companhia de Engenharia de Tráfego. E a resposta... E vieram os especialistas e os especialistas alegaram que aqui não havia necessidade de nada, que já havia sinalização. Mas o motorista brasileiro, ele não é educado. Então, não adianta nós termos um tráfego que flui, mas que mata. Agora, com a morte do pai, Emerson mandou um e-mail para a Prefeitura, reforçando o pedido de um farol. O retorno veio rápido, porém sem maiores explicações. Apenas que a solicitação havia sido encaminhada para a CET. Fomos com o filho de seu Lídio até a Companhia de Engenharia de Tráfego, cobrar uma posição. A segurança nos barra e pede para aguardarmos. Quem nos recebe é o gestor de trânsito da CET, Wagner Palhares. Ele ouve a reivindicação de Emerson e nos leva até o departamento de sinalização. Uma sala onde 1.200 cruzamentos da zona leste de São Paulo são monitorados. Wagner explica como funciona a instalação de novos semáforos. Análises que dependem de vários dados. E com a solicitação de Emerson em mãos, promete um estudo da região. Nós vamos fazer o levantamento, é que você fez essa solicitação e deveria ter chegado para mim, deve estar chegando. Eu vou me precipitar com a sua visita, tá certo? E a sua reivindicação, fazer uma análise como é feita em todos os cruzamentos que nos chegam às solicitações. E nós vamos tentar fazer a melhor solução técnica para o local. É nosso interesse realmente fazer com que a região seja segura, não só para os pedestres, mas também para os usuários das avenidas. Vamos aguardar e quando os técnicos forem ao local, se eu estiver presente, eu acho que eu poderia cooperar com eles informando as coisas que estão ocorrendo, como nós fizemos hoje lá na reportagem, mostrando a vocês e vocês viram, flagraram as coisas que ocorrem. Vamos acompanhar este caso. O cruzamento vai receber, ou não, uma sinalização. Se você quer fazer uma denúncia para o quadro O Povo Sofre do Balanço Geral, entre na página do programa. Basta acessar r7.com barra balanco geral e clicar no quadro O Povo Sofre. Preencha os dados e aguarde um contato da nossa produção. Primeiro, gentileza gera gentileza. Você não perde nada em ser gentil no trânsito. Cada dia que eu venho para cá, que eu saio de minha casa, a caminho aqui da Barra Funda Record, eu vejo gente que por, sabe, desrespeito, as pessoas não se respeitam. Custa você deixar um cara passar? Faixa de pedestre aqui, esse coitado, morto. É, porque existem pessoas violentas, mal educadas, que não estão preparadas para dirigir mesmo. Não tem autocontrole próprio. Quanto mais pegar um volante. E esse senhor, que Deus o tem, as nossas orações e o respeito à família, nós estaremos aqui para lembrar sempre, cobrar sempre, para que você não se torne um assassino. Está saindo de casa agora? Toma cuidado. Seja gentil no trânsito. Educado. Ah, mas o cara foi um cavalo. Foi um imbecil. Ele foi. Você não precisa demonstrar aquilo que você é para o cara olhar para você e se sentir vergonha. E falar, puxa vida, eu estou errado.